Promover o direito e a proteção das crianças, uma causa nobre. Foi com esse objetivo que há oito anos o rei Carlos XVI Gustavo e a rainha Sílvia da Suécia criaram o Global Child. Em visita ao Brasil, um dos compromissos do casal real foi a participação na nona edição do Fórum Global da Criança, realizado pela segunda vez fora da Suécia, a primeira vez na América Latina. Ao falar aos convidados na abertura do encontro, o rei Carlos XVI Gustavo lembrou a importância de expandir o trabalho e as iniciativas do Global Child para essa região do planeta, que concentra 420 milhões de crianças, adolescentes e jovens, muitas vezes em situação de vulnerabilidade. Para o anfitrião do evento, o presidente da Fiesp, Paulo Skaff, a proteção das crianças deve ser tratada como fundamental e indispensável. O maior patrimônio que todos nós temos são nossas crianças e nós temos que cuidar bem delas. O presidente Michel Temer e a primeira-dama Marcela Temer participaram da abertura do Fórum, ao lado do rei Carlos XVI Gustavo e da rainha Sílvia. O presidente Michel Temer definiu o Brasil como um país que se dedica a promover o desenvolvimento e o bem-estar das crianças e citou ações de Estado que há décadas ajudam a combater o analfabetismo, a desnutrição, a mortalidade e o trabalho infantil. Ao longo de diversos governos e diversas administrações, soubemos avançar. É trajetória já longa, que tem por barcos fundamentais a Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente. É trajetória que continuamos agora a trilhar com o Criança Feliz, programa que assegurará ao final de 2018 que mais ou menos 4 milhões de crianças de 0 a 3 anos sejam acompanhadas semanalmente por visitadores. Segundo o presidente, a manutenção e o avanço dessas políticas dependem do ajuste fiscal e do crescimento econômico, o que será possível com as reformas realizadas pelo governo. O bem-estar das crianças exige eterna vigilância, exige um Estado com as contas em dia, que esteja em condições de investir em programas sociais, exige responsabilidade social, que só existe de verdade se acompanhada da responsabilidade fiscal. Após o discurso, o presidente assinou a sanção de uma nova lei que reforça os direitos, a proteção e o atendimento de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de agressões. Uma lei elaborada com a participação e o apoio do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. A gente acredita que é um grande avanço para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. O Brasil está avançando, a gente ainda tem muita coisa para fazer, mas com certeza estamos avançando.